Meus amigos, Cicinho, o que que passa na cabeça do jogador quando acontece uma palhaçada? O tema é palhaçada dessas, do jogador escorregar e ser expulso. É, Flávio, o jogador ele corre esse risco, né? Nós já vimos o David Beckham numa Eurocopa escorregando e errando um pênalti. Então é um risco. Se era pra cartão amarelo, eu achei que foi um pouco exagerado. Mas é a questão, a arbitragem tá devendo muito, né? Nós vemos aí os times quando perde o treinador tenta melhorar o posicionamento do time, fazer um jogo melhor. O atleta quando joga mal, ele tenta melhorar o seu jogo, ele treina mais pra isso. Mas os árbitros, cada dia mais nós estamos vendo eles errando e não estamos vendo melhora. Tem um instrumento, o VAR, que é pra ser usado, pode mudar toda uma polêmica. E o Abel, ele é irritadinho. Isso daí todos nós sabemos. Então é um lance que acaba tirando o treinador do sério mesmo. E, infelizmente, o Palmeiras foi prejudicado nesse jogo contra o Atlético Mineiro. Esse lance não era pra VAR, né? Porque era um lance de meio campo. Mas aí o Bandeirinha, que é Bandeirinha mesmo, né? Bandeirinha resolve meter o bedelho. O árbitro estava de costas pro lance, ou seja, mal posicionado. E aí o cara lá de trás resolve se intrometer. E o Abel foi expulso porque ele falou, escorregou, escorregou, escorregou. Quer dizer, são duas coisas que nós aprendemos no futebol. Não pode escorregar e não pode falar que escorregou. E aí, quer saber? Pois é, eu acho que o protocolo aí tem que mudar. Gasta-se muito dinheiro, ou melhor, investe-se muito dinheiro pra ter o VAR, certo? Então que se use em todas as possibilidades. O árbitro estava de costas. Sim. Tem fotos mostrando isso. Tudo bem, não que ele não confie no Bandeirinha, mas custa chegar lá e ver o lance no vídeo? Custa. Ele não poderia ver, né? Então, por isso que eu estou falando, por que não se muda o protocolo? Eu não teria dado ao abarelo, tá? O árbitro de costas. Ó, ó, o Patrick cai, escorrega e cai o árbitro de costas. Exato. É melhor passar o lance aí normal, porque eu acho que ele achou uma jogada tão normal que ele virou de árbitro da bola. Foi isso, exatamente isso. Pois não, Kessar. Só pra concluir, eu acho que o Palmeiras se perde muito com essa coisa da arbitragem. Houve o erro? Vamos continuar jogando a bola. E outro, o Abel mudou quatro jogadores no intervalo. Depois correu o risco com o Everton machucado. Se tivesse trocado cinco, quem iria pro gol? Eu acho que o Palmeiras tem que manter um pouco mais de tranquilidade. O Abel tá muito nervosinho, como o Cicinho disse. Muito, né? E daqui a pouco vai começar aquela vibe de a arbitragem tá atrapalhando o Palmeiras em todos os jogos. O Palmeiras fez quatro jogos contra os times do G6 e perdeu os quatro. Eu acho que isso a gente também não pode deixar de comentar aqui. O Atlético tá com moral, hein? Lembra daquele jogo de São Paulo? Que inventaram, fizeram uma linha reta, torta, pra arrumar o impedimento do Luciano? O Atlético passou de fase na Libertadores contra o Boca por causa do VAR. Tá com moral, né? Ele tá com grana e com moral. Olha, Flavito, o primeiro lance do Patrick de Paula, ele mereceu o Gatamarelo. Foi prudência. Tem gente falando que ele já merecia o vermelho. Você acha que não? Não, não, amarelo. O segundo lance, o árbitro estava de frente. Só como ele viu que a jogada foi tão normal que ele acompanhou a trajetória da bola. E depois, né? Isso é o primeiro amarelo normal. O que o Bandeirinha viu que o árbitro não viu a 10 metros, 5 metros. Quer dizer, então acho que o Bandeira que influenciou negativamente aí, prejudicando o Palmeiras. Então acho que o Atlético Mineiro, Flavito, eu vi três jogos do Atlético Mineiro. Tá jogando muito bem. Sim, sem dúvida. Ele tem, como diz, nos dias de hoje, variações de jogadas. Jogadores muito bons tecnicamente. Savarino é um jogador que fica invisível para o zagueiro. Ele se movimenta na direção certa. Você pode ver que ele é um jogador que, quando o zagueiro percebe, ele já está finalizando uma jogada. Tem um look que está muito bem, mesmo com 35 anos. O time do Atlético, ele está indo na trajetória, se preparando para ser campeão. Porque enfrentou o Palmeiras, que já tem vários jogos que estão jogando mal, como o Queçada falou. Tem vários jogos que o Palmeiras está jogando mal. E outra coisa, um detalhe interessante. Qualquer time no Brasil, qualquer time no Brasil, se perde um jogador, é um Deus nos acuda? Não consegue mais jogar? Se é covarda? Se retranca? Tudo bem que o juiz errou, o bandeira errou e o juiz compartilhou com o seu erro, mas isso não justifica o Palmeiras todo recuar. Não joga mais, só chutão. Pelo amor de Deus. O time no Palmeiras tem muita qualidade. Mesmo com o jogador a menos, poderia ter jogado melhor no segundo tempo. Independente da inferioridade numérica. O Atlético, todo mundo sabe, é um time que tem muita, sobra qualidade. Principalmente jogando em Mineirão. Mas um time como o Palmeiras, com a qualidade que tem, um jogador a menos, não joga mais. Use um jogador a menos como muleta para justificar uma péssima atuação no segundo tempo. É inadmissível isso. Independente de um jogador a menos, tem que jogar. Vamos correr dobrado? Vamos correr. Pegar a bola? Vamos jogar. Vai ficar só aqui se defendendo, só dando chutão. Vendo, como diz na gira da bola, as camisas passarem, aí não dá. Aí vai levar o chocolate mesmo. Não querendo defender minha tese, de grandes treinadores. O Santos ficou com 10 contra o Libertar. O que o Santos fez? Continuou tocando bola e ganhou o jogo. Com um a menos. Mestre Alberto Helena, cinco pontos agora do Atlético. O Palmeiras ainda consegue chegar? Ah, poder chegar pode, mas não jogando desse jeito. O Miller fez uma análise perfeita do comportamento do Palmeiras, que é muito aquém do que o treinador dispõe de qualidade dos jogadores. Agora, com relação a essa expulsão, realmente o árbitro errou. Ele devia ter expulsado o jogador na primeira entrada, que foi realmente violenta, agressiva, enfim, todos aqueles adjetivos que compõem a regra para a expulsão do jogador. E outra coisa, o VAR poderia ter intervido, sim. Ele podia intervir, porque, nesse caso, no cartão vermelho, ele tem autonomia para isso. Chico Lang, o nosso Palmeiras, o nosso palestra, foi prejudicado ou não? Olha, Flávio, numa boa, vou perguntar para o Cicinho. O pênalti que o Becker perdeu, voltou? Não, não voltou. Então, se não voltou o pênalti do Becker, que escorregou o nóis de bater, por que que voltaria o cartão amarelo para o Sr. Patrick, que escorregou e quase que quebrou o cara no meio? Então, eu, particularmente, acho que o Bandeirinha agiu corretamente, porque a jogada foi imprudente. Você imagina se fosse o Fagner que tivesse feito essa jogada. Meu Deus do céu, o Fagner hoje estaria crucificado aqui no posto da Paulista. Por quê? Porque não tem fama de jogador violento. Não, o juiz errou, concordo com o mestre Alberto Elina, na primeira entrada do Patrick de Paulo. Que, aliás, não é jogador para começar a partida. Ele cresce muito quando ele entra no segundo tempo. Você vai dizer para mim por quê? Não, eu sei. Tem jogador que é assim. Ele entra e parece que ele precisa ver como é que está o jogo, taticamente, para ele se achar dentro de campo. Ele não é jogador para começar a partida. E essa aí, ele escorregou? Escorregou. Pegou o cara? Pegou. Podia ter quebrado o cara no meio? Podia, não deu tempo de pular. Então, foi imprudência. O Bandeirinha está fora, olhou, chamou o juiz. O juiz voltou atrás e deu o cartão vermelho. Quando esse Bandeirinha estiver apitando o jogo de algum time que eu gosto, eu vou pedir para jogar sabão, porque ele vai expulsar todo mundo. Quando o cara voar, ele vai escorregou. Ele estava de binóculo, o Bandeirinha. Eu acho que ele não sabe a regra mesmo. Não, eu pergunto para você de novo. Voltou o pênalti do Beckham quando o Beto perdeu? Não, não voltou. Então, por que que voltaria a expulsão do Sr. Patrick de Paulo, que escorregou e quase quebrou a adversária? Na verdade, não havia. Não havia expulsão. O enxerido lá atrás é que resolveu meter o Bedelho. E o árbitro muito do frouxo foi atrás de Bandeirinha. Tem uma frase maravilhosa que o Cláudio Carçurgo falava, que eu concordo plenamente. Se o cara fosse bom, não era Bandeirinha. Ele era árbitro. Bandeirinha. Auxiliar de VAR, então, se fosse bom, não era auxiliar de VAR, era no mínimo VAR. Mas até VAR, né? O cara precisa de... Bom é o que apita. E esses caras, eles são frouxos. Eles têm medo do VAR, eles têm medo do Bandeirinha. Não dá. Mas aí que tá. Mas o Alberto Alenajuro falou uma coisa que ele tem razão. Se foi dado o cartão vermelho, então o VAR deveria, sim, chamar a atenção do juiz, se houvesse a necessidade de chamar. Foi interpretativo. Então, mas aí que é só o negócio. Só para entrar C, o cartão, por exemplo, foi para o Quesada e eu dei para o Cicinho. Aí ele pode... O Quesada colocou a situação de mudar o protocolo. Infelizmente, hoje é desse jeito. Mas, Flavito, agora um lance interessante. Eu tava comentando com o Cicinho aqui. Os dois gols do Atlético Mineiro, os dois gols, foi culpa do lateral esquerdo. Bom jogador. Bom jogador, forte. Piquei. Exatamente. Ele falhou nos dois gols. Pode reparar pra você ver no lance. Nos dois gols ele falhou. É, porque aí também vamos falar um pouquinho tecnicamente do jogo. Mas tem uma explicação. Uma dificuldade de comunicação com o Gustavo Gomes. Parece que eles não falam em espanhol, né? Porque foi um negócio... Mas como falou Guaranito, falou Cacinho. O Gustavo, inclusive, foi mal na partida também. Foi, ele pegou no gol e falhou. E o Gomes, o Gustavo Gomes é um baita de um zagueiro. Nossa senhora. E o rapaz parece ser bom jogador, né? Bom jogador. Só que não pode ficar marcando espaço, né? Ele tem que fechar de agosto. Assim foi lateral. Tem que fechar diagonal. Já pegou a cultura brasileira, né? De lateral. Exatamente. Eu, eu, acontecia muito isso comigo. Acompanhar a bola, achar que não tem ninguém atrás. Na hora que você vê o cara tá atrás. Você pode ver o Savarino, entra na frente dele, antecipa a jogada. E faz o segundo gol. E no primeiro, também, o Savarino vem de encontro a bola, que é do certo, vem de encontro e chapa em cima, a queima-roupa no Everton, que não deu, não teve chance. Mas, ô, você foi muito feliz, viu? Você foi muito feliz quando você chamou o Savarino de invisível. E é verdade. O cara parece um fantasma, viu? Você, de repente, tá ali parado, aí, de repente, você chamou ali e pagou. Mas aí é aquele negócio, né? Ele antevê a jogada. Na antevê a jogada. Você pode nascer uns dois gols.